Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping Tem link na descrição Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins Link na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu quero assistir com vocês aqui, caras, uma comparação que eu acho que demorou pra gente ir atrás dela Porque a gente já viu outras comparações aqui de Red Dead com outros jogos Mas essa aqui pra mim acho que é a mais altura, podemos assim dizer, de Red Dead 2 Que é compararmos os detalhes de Red Dead 2 com The Last of Us Part 2 Que acho que hoje são os jogos mais detalhados já feitos Acho que são, né? Se a gente comparar assim com qualquer outro, acho que são os mais detalhados mesmo Então eu quero ver aqui qual dos dois consegue vencer no nível de detalhes, cara Seja detalhes gráficos, detalhes minuciosos e coisas assim A gente vai assistir aqui mais uma vez o tal do N-Stigma Que ele faz umas comparações muito bacanas A gente vai assistir comentando por cima pra ir vendo cada detalhe, fechou? E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like Créditos ao N-Stigma, o vídeo dele tá aí na descrição também 3, 2, 1, partiu então Tem uma no Santos aqui, ó, vamos lá Ó, ah, interações com a neve, né, ó Então The Last of Us, ele encosta na neve, isso é bem feito demais A neve cai dos galhos de árvore, né Quando ela toca neles, ó Mesmo pra vegetação, né Então vegetação e árvores A nevezinha cai e meio que derrete, eu vou dizer, né Que é bem feito pra caramba, mas cai em bloquinhos, né Ah, e fica acumulando neve na roupa dela, né, ó Ó lá, antes tinha um pouquinho só E aí ela bateu Fica com bastante neve, muito maneiro Beleza, agora a Red Dead 2 É, tem também, mano Mas sujou o Arthur? Pouquinho, né, vamos ver E a The Last of Us é um pouco mais bem feitinha Porque aí ele meio que explode só, né Cai só um pouquinho, ele vai... Some o tancão de... Ah, ele se protege, né Ah, é o John já, não é o Walter É, então, no caso da Ellie É, então, a neve não acumula na roupa, ó Então o The Last of Us ganhou aqui, hein Ó, um pouquinho de neve e não aumentou em nada, ó O The Last of Us aumenta o tanto de neve que tem na roupa da Ellie E eu achei que a neve do The Last of Us, ela cai mais uniformemente, né Ó, então ela cai, ó Ela cai mais tanto, né Ela é mais presente do que o do... Do Red Dead, que cai só uns chiquinhos Você vê, ó Olha lá Ele meio que some esse tantão que tem na árvore e cai só uns chiquinhos Olha aí Então, essa The Last of Us leve, hein Ponto pra The Last of Us Ainda mais por acumular a neve na roupa da Ellie, né Tem diferentes níveis de neve na roupa dela Do que só um chiquinho Aí, ó Continua o mesmo Balas versus vidros Vamos ver O The Last of Us era bem feito pra caramba, hein Olha, mano Que louco O vidro quebra por completo, né Em partes Olha aí Aí explodiu, né E cada parte pode ser retirada individualmente E fica no chão, né Se você passar andando com a Ellie por cima Ela vai fazer o clac-clac no vidro Nossa, bem feito demais, né E as partezinhas de cada parte do vidro Red Dead Redemption 2 Tem um dos melhores efeitos de vidro do mundo dos games Nossa, muito louco também, né, mano Olha que bem feito, velho Partes individuais reagem ao impacto da bala Mano, é muito igual os dois, hein A física é bem semelhante mesmo Mas enquanto a destruição do Red Dead é superior Você não pode interagir Com o vidro quebrado como no The Last of Us É, ó No Red Dead ele quebra bonitinho Mas ele explode e sai Vai embora da realidade, né No The Last of Us o vidro que quebra Ele continua ali, ó Lembra que eu falei que você podia pisar em cima Faz barulho Eles têm física, né São objetos 3D mesmo no cenário Com física própria Muito louco, mano A The Last of Us acho que ganha, hein Não sei Ah, e o detalhe do vidro, né Quando você quebra a garrafa na cara do inimigo Que é muito bem feito Esse jogo glorifica a violência de um jeito absurdo Olha aí Isso aí, nossa, é louco, mano Um dos primeiros detalhes que eu vi no jogo Eu falei, nossa, irmão Balas contra água Vamos ver, ó Nossa, que água esquisita Essa é a versão de Play 4, né É a versão Não tem versão de Play 5 do jogo, né Mas O reflexo tá Nossa, desculpa Eu me Eu me buguei com o reflexo aqui Que tá muito bizarro esse reflexo Mas enfim Vamos ver a água em si O efeito dela com a bala Olha aí Bem feito pra caramba, mano Dá um splash E o efeito de gota Assim, né, Bruno Olha aí Então você tem tanto splash quanto coisa Diferentes armas causam diferentes efeitos A shotgun Feito de vários Olha que da hora Vários pinguinhos Das balas Né, se expandindo Olha que louco Devido a força, né Olha que da hora Beleza Red Dead 2 Que também é insano Nossa, eu lembrava que era simplesinho assim Na minha cabeça era muito mais insano Também faz o mesmo efeito Mas Bem mais de boinha, né E armas mais fortes Tem impacto mais forte Olha aí, ó Eu lembro que essas ondinhas assim, mano São bem louco, ó Nossa, meio estranho O tiro de arma também achei estranho No do Red Dead Eu lembrava que era melhor na minha cabeça Propagação do fogo Vamos ver Só aí ninguém ganha de Far Cry 2 Far Cry 2 é insano até hoje Nossa, o fogo não propaga no Last of Us Nossa, eu jurava que fazia uns fogarel Pelo menos nos inimigos Quando pega em vários, mano A galera que pega, né Vamos ver no chão Nossa, fica só um tiquinho, ó Caraca É porque a gente sempre joga nos inimigos, né O inimigo cai se tudo sai gritando E não sei o que Mas não propaga Eu jurava que saia queimando as greminhas, mano Ixi, o Red Dead vai dar de pau nisso aí Olha lá Ó, ó Que louco, mano Vai propagando e vai torrando tudo, ó Tanto os efeitos é mais bonito, né Quanto a fumaça Quanto a propagação do fogo Muito maneiro, mano Um estrago, ó E aí fica tudo queimado, né Pô, muito foda, mano Física de corda Ah, você acha que é a Red Dead É, o Last of Us ganha, ganha não Os caras falaram que ficaram horas fazendo isso aí Dias, meses Só pra fazer a cordinha Vamos ver se é melhor no Last of Us Ó, é muito louca, mano É realmente insano o que os caras conseguiram fazer com essa cordinha É à toa que tem todo esse puzzle Usando isso aí O jeito, velho É muito bem feito, mano Aí Nunca passa por meio de objetos e tal Muito louco, né Prende, ó Tem o seu limite, né Tá passando pela cadeira Olha que bem feito, mano Passando pela cadeira, velho Nossa, é insano É insano, mano Pra calcular tudo isso Com cada objeto E ficar bem feito desse jeito Não ficar bugado, sabe A Red Dead também é louca, hein Mas ela dá uma bugadinha, vamos ver Acho muito da hora como ela tem um imã com os caras, né Muito bom Vamos ver Deixa eu ver Interage bem com o ambiente Olha que da hora É bem feito também pra caramba, mano É que não dá pra fazer igual com o Last of Us Ele joga e puxa só Não dá pra você prender, né Nossa Senhora Aí Pena que não dá pra puxar mais, né Deixar ela mais longa, tá ligado Aí daria pra brincar É bem feito, é bem feito Deformação da neve Por andar por aí, né Deve ser um ultra bem feito, mano O de God of War é muito bem feito isso aí, cara Tanto no 2018 quanto no Ragnarok É muito, muito bem feito, mano E se você vai andando assim no God of War De repente vai saindo a neve e ficando a terra Muito louco Beleza, ó Deitada Cada um no meio do corpo de um jeito, ó Muito louco Fica muito bem feito, né Deformou tudo Com o cavalinho, né É muito da hora, velho Aí no Red Dead, hein Que é muito louco também Isso aí é louco, mano Sabe o que é engraçado? É você pensar que o Red Dead é um jogo de mundo aberto, né Porque o The Last of Us é um jogo linear Então, tipo Imagina você programar isso pro mundo aberto inteiro, tá ligado É muita coisa pra se fazer no Red Dead E ainda conseguem fazer isso tudo extremamente bem feito Tão bem feito quanto um jogo linear, tá ligado Pô, muito louco Bem feitão, mano Acho que não perde em nada, hein Nossa, não perde em nada, mano Muito foda Muito absurda A neve não perde em nada, não Cavalgando em gelo fino Nossa, essa é muito foda isso aí, né Ó, quebrando os gelinhos finos Muito chave, velho Ó Muito maneiro Ele se reconstrói com o tempo? Aí você vai acelerando, né Não é tão rápido assim Que da hora Era o Red Dead Ah, o Red Dead não tem o fino fino, né É só o congelado Olha, não quebra independente do peso do cavalo É Seria da hora se o gelo quebrar, né Esse cavalo cai na água É, não tem gelo fino No Red Dead Reação do cavalo a um tiro Nossa, mano O Red Dead não está nem aí o bichinho, velho Cavalo mais frio da história dos videogames Não estou nem aí, meu irmão No Red Dead assusta bonito, velho Tadinho, velho Olha lá Dá muita dó, velho Até o olho dele fica assim, ó Regalado Muito foda, mano Nossa, olha a animação desse cavalo, velho É brincadeira isso aí, velho Olha lá Cavalos que não são, né Não são domados, vão correr Vamos ver Resultados Ó A interação com a Com a neve caindo das árvores Os dois, empate Tiro Eu acho que, na verdade, o vidro ganha Eu acho que, na verdade Mano Não, calma aí Isso aqui, pra mim, The Last of Us ganha Justamente pela Por cair mais Mais neve e tal E a roupa dela sujar mais Já é uma vantagem, tá ligado Vamos lá Minha avaliação aqui Ganha The Last of Us Aí, vidro Vidro, pra mim, The Last of Us ganha Porque o vidro é objeto 3D No Red Dead pode ser até mais bem feito Um pouco em alguns momentos Mas, pô Olha isso aqui, cara É insano, tá ligado Beleza Bala contra água Eu também achei que o The Last of Us ganha Embora, acho que a onda Da água é mais bem feita no Red Dead, né Quando ele dá tiro de 12, então Olha aí, ó É, pode falar que a água é um empate A propagação de fogo O Red Dead ganha com toda certeza A física da corda É The Last of Us Embora do Red Dead é muito próximo Mas o The Last of Us é muito diferenciado Deformação da neve Deformação da neve, empate Os dois são muito pica E no gelo fino, The Last of Us Tá ligado? Porque no Red Dead nem tem Então E o cavalo Red Dead com toda certeza, né Ó Empate Concordo É um empate, mano Muito foda, mano Enfim, meus queridos É só uma comparação breve aqui Entre The Last of Us e Red Dead Redemption Cara, ambos os jogos são espetaculares A gente sabe disso É impressionante ver onde chegamos No mundo dos games, né Quem, igual no meu caso Começou no Super Nintendo Ver um negócio desse hoje em dia É simplesmente um absurdo Então é muito legal a gente ver Quanto que eles avançaram E ver os dois top de linha Um lado a lado com o outro, né Que é o Red Dead e o The Last of Us E ver onde os dois acertam Os dois acertam em tudo É impressionante isso, tá ligado? Ainda mais pro Red Dead Que é um jogo de mundo aberto Mas enfim, comenta aí Qual jogo você prefere Red Dead 2 ou The Last of Us 2 E qual dos dois você acha Mais detalhado, mais bem feito Mais realista, beleza? Já aproveita e se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Deixa o like Também veio o vídeo do Enxigma aí, né Tem link na descrição Créditos aí Deem like aqui Enfim, vejo vocês numa próxima Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi seu amigo de sempre Estou no Game Falou! E aqui foi seu amigo de sempre E aí 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 E aí